Mulher, você não teve sorte, pois é muito forte o coração de um... Aê, trem! Se vai embora ao vivo! Por que será que só agora, foi somente agora que você me quis? Por que você não percebeu que em toda a nossa vida eu quis fazê-la feliz? Que agora venha arrependida, cansada da vida que você levou Agora pode até chorar, pois o meu coração eu nunca mais te dou Agora pode até chorar, pois o meu coração eu nunca mais te dou Por que? Por que será que só agora, foi somente agora que você mudou? Por que será que em toda a sua vida não sobrou um tempo pra me dar valor? E agora, agora olhando no espelho, percebe que os tempos aos poucos me consome Mulher, você não teve sorte, pois é muito forte o coração de um homem Mulher, você não teve sorte, pois é muito forte o coração de um homem Mulher, você não teve sorte, pois é muito forte o coração de um homem De Bahia ao vivo! Pega fora o trem! Puxa, Bruno! Para que começar tudo aquilo de novo Não vê que vamos dar mais motivos pro povo Que tanto já falou Para que recordar São palavras que só Me fizeram chorar Dos caminhos da vida que é cheio de espinho Sempre um pedacinho temos que passar Cada dia que passa eu concluo sozinho Que o nosso romance precisa parar Por favor te peço não me procure É pro nosso bem Nós dois já sofremos por esse mundo como ninguém E se me encontrar um dia na rua Com outro alguém Fique conformada São os espinhos que a vida tem Fique conformada São os espinhos que a vida tem Que nem um time Música 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 Legenda por Sônia Ruberti